Fala criançada e hoje o japonês vai contar para vocês sobre uma ação que deve pagar aí uns 50% de dividendos nos próximos meses e a bagaça é muito louca. Investir e gostar é só conversar. Brasil, como falei para vocês, vai sim ter essa empresa que deve pagar aí uns 50% de dividendos, mas vou contar também porque vai acontecer esse movimento e se vai virar moda, Brasil, essa loucura só que tem acontecido no mercado, Itaú, XP, Açaí, Pekar, é uma loucura só que está acontecendo e isso judia assim dos nossos miolos, não é verdade, Brasil? Que são temas complexos de se entender devido à complexidade dos negócios também. Então, obviamente, como é um negócio complexo, não vai ser tão simples de entender. Então, eu peço atenção nesse vídeo para que a gente chegue até o final juntos, tá bom? Mas, antes, Brasil, eu queria pedir esse like, Maruco, porque isso ajuda muito o algoritmo do YouTube ao que, Brasil? A divulgar essa cabeça gigantesca com voz estranha e a barba também gigantesca, mas, sério, até o cabelo, então, Deus o livre. Mas, ajuda essa cabeça gigantesca a divulgar porque é isso aí que é o algoritmo, não é verdade? Se eu comentar aqui embaixo, dar um likezão, Maruco, para nós esmagar o like mesmo e se inscrever nesse canal para que eu seja mais divulgado e consiga ajudar mais pessoas assim como aí espero ter te ajudado já algum dia, tá bom? Então, ajuda o japonês aí do outro lado também que nós faz mais vídeos, mais feliz e mais sorridente, obviamente, para você aí do outro lado. E essa ação, Brasil, é a Bradespar. Então, para quem não sabe, vamos dar um passo atrás, Brasil. O que é a Bradespar? Se eu não, o Japão nunca nem ouvi falar de Bradespar. A Bradespar foi uma empresa criada pelo Bradesco com um único fim, investir em outras empresas, a não ser o Bradesco. Então, ele tinha um dinheirinho lá e falou assim, mano, vamos comprar umas tricoticas aqui, uma outra tricotica lá e foi indo assim. E, obviamente, ela hoje só tem participação em Vale. É a única empresa que tem dentro do seu portfólio, é Vale. E aí, hoje, a Bradespar tem mais ou menos 5 e pouquinho por cento de toda a Vale. Ela é detida pela Bradespar e 5 e pouquinho pela BlackRock. Então, são os maiores investidores depois de Vale, obviamente, não é verdade? Então, o que aconteceu? Sabendo que ela é Vale, vocês vão saber dessa informação lá na frente, vai precisar. Essa ação já movimentada pelas questões das tributações aí futuras de dividendos, por exemplo, já o pessoal começou a mexer as asinhas. Isso porque hoje, obviamente, para uma empresa, a posição que Bradespar tem de Vale é bastante relevante. E aí, essa é uma cacetada de imposto em cima que eles não precisariam pagar, mas que, obviamente, se isso passar, vai sim ter que pagar. Então, para garantir já o leitinho das crianças, o cara falou assim, os sócios falaram assim, mano, vamos distribuir agora o trem? Porque, obviamente, para a gente é melhor. Se lá na frente for distribuído, for tributado, a gente não sofre com essa bitributação. E aí, foi convocado uma assembleia e foi definido uma coisa que vai acontecer agora, Brasil. Que, se você quiser participar desse movimento, você tem que comprar o Bradespar até o dia 20 de setembro, agora, Brasil. E o que é esse bagulho? É a bonificação de ações. E vai ser na proporção de 0.29 e alguma coisinha, taralala. Então, a cada uma ação que você tem de Bradespar, você ganha 0.29. Então, isso quer dizer que a cada 100 ações, você vai ganhar aí 29 novas ações. Só que não dá para ganhar número fracionado. Então, você vai ganhar 20 ações e depois, uma outra parte complexa, vai acontecer com essas 9 ações aí. Mas, vamos focar aqui na missão de que sejam 29 ações, por exemplo. Então, você ganha essas ações. Então, ao invés de 100 ações agora, você vai passar a ter 129 ações. Porém, se essas 129 ações, desculpa, se essas 100 ações, vamos voltar um pouquinho antes. Se essas 100 ações custavam R$1.000, por exemplo, essas 129 ações vão custar os mesmos 100 e o quê? R$1.000. Então, se a gente tinha 100 ações que custavam R$1.000, agora a gente vai ter 129 ações que vão custar os mesmos R$1.000. Então, só vai trazer mais liquidez para a ação de Bradespar, pelo menos nesse curto período de tempo que vai acontecer essa bonificação. Só que aí acontece, a ação que hoje está custando R$65, agora vai passar a custar mais ou menos R$49, tratando-se Brap 4, tá bom? Então, o que acontece é a diminuição do preço, mas o seu financeiro no final, os R$1.000, continuam sendo os mesmos R$1.000. O que pode acontecer, assim como acontece às vezes em desdobramento, como está acontecendo em cash, que eu fiz esse vídeo aqui, que a bichinha não parou mais de voar e o que não aconteceu com o Magazine Luiza, o que não aconteceu, por exemplo, com o Prio, que agora foi. Na verdade, então às vezes pode acontecer, tá bom? Pode acontecer que com o preço cai, as pessoas podem comprar mais. Falando, mano, 60 e poucos contos eu não pago não, mas 40 talvez eu compre. E aí pode acontecer um aumento, obviamente, da cotação do ativo nesse, como falei para vocês, nesse curto espaço de tempo. Porém, a bagaça toda acontece depois, Brasil, que é o ganho das ações de Vale. E aí que vem os 50% de dividendos que eu falei para vocês. O que vai acontecer? Vai ter a bonificação e logo depois da bonificação a gente vai ter ali uma assembleia convocada já para o dia 15 de outubro, que vai saber se vai distribuir ações da Vale em forma de dividendos para os acionistas de Bradespar. Isso porque, como falei para vocês, hoje ela tem mais ou menos 5 bilhões de burduados, 5,2 bilhões de o que, Brasil? De ativos de Valizinha. Porém, ela quer diminuir a sua participação de 5 burduados a bilhões para 500 milhões apenas. Então, isso faz com que esses 5,2 bilhões de dólares sejam distribuídos na forma de dividendos para os acionistas. Só que não vão ser dividendos conhecidos por vocês. Vão ser dadas as ações da Vale em troca. Então, a proporção não é sabida ainda, tá bom? Mas é que o pessoal tem falado do mercado aqui, que vai ser a cada uma ação de Bradespar, você vai ganhar 0,31 ações de Valizinha. Então, isso quer dizer que a cada 100 ações de Bradespar, você vai ganhar 31 ações de Valizinha. E aí você fala, já ponta, eu estourei e fiquei ricão. Aí você fala, ah, meu Deus do céu, não é necessariamente essa conta que tem que fazer. A conta no final, ela tem que fechar, não é verdade? Então, você vai sair do lado de cá, vai ter que tirar do lado de cá. Aí você fala, mas qual que é a vantagem então, Japão? Assim como os dividendos acontecem, e não sei se todo mundo se atentou ou sabe desse detalhe, toda vez que cai o dinheiro do dividendo na sua conta, esse dividendo é descontado o valor da ação. Então, por exemplo, se tem uma ação que custa R$10,00 e os dividendos são de R$2,00, no dia que cai o dividendo na sua conta, a sua ação vai passar a valer R$8,00. Aí você pergunta, mas Japão, qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você tem a ação e a cotação da ação vai flutuar. Então, se ela está R$8,00 hoje, amanhã pode chegar a R$10,00 de novo, ou chegar até R$15,00, por exemplo. Então, é essa a vantagem dos dividendos, porque o lado de cá, você tira um montinho, bota dentro do seu bolso, reinveste ou faz qualquer coisa, e o lado de cá o montinho volta a crescer. Então, esse movimento pode sim acontecer com o Bradespar, mas é muito importante antes de você tomar qualquer tipo de decisão, que você, o que Brasil, tenha certeza que você quer investir em Bradespar, porque, afinal de contas, você vai continuar ainda com ações de Bradespar na carteira. E a expectativa do mercado também é que, por exemplo, hoje a ação da Vale está a R$90,00 e poucos, a ação de Bradespar está a R$60,00 e poucos. Hoje tem um desconto ali de holding de mais ou menos 20%. Com o aumento de liquidez do lado de cá, e com essa distribuição de Vale do lado de cá, espera-se que esse gap diminua, na verdade, chegue ali a mais ou menos 10%, que já está bom para caraca, porque toda holding tem alguns custos que valem, por exemplo, não tem, e obviamente tem esses descontos de holding, assim como Itaú e Itaúsa, por exemplo, que é um pouquinho diferente só por conta que a Itaúsa tem mais ativos investidos, não é como a Bradespar, que tem como único ativo hoje, Valezinha Brasil, que bagaça doida, né? Mas isso pode sim começar a acontecer agora com frequência, assim como aconteceu com Porto Seguro, agora também está acontecendo a mesma bagaça, vai acontecer também uma bonificação, vai acontecer mais recompra de ações, então está uma loucura só esse mercado, mas é a nossa nova realidade, são empresas já prevendo talvez uma possível taxação de dividendos, que todo mundo obviamente é contra, mas isso acontece lá fora e talvez aconteça aqui, o pessoal já está tirando as azende de fora e se antecipando a essa movimentação de mercado para não ser tributado duas vezes, tá bom? Então é isso aí, criançada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha ficado claro, porque é uma loucura só, hoje, só hoje, Bradespar subiu 6%, chegou a bater 8 ali a bagaça, então ela pode daqui até o dia 15, por exemplo, dar uma frauseadinha, tá bom? Então é isso aí, criançada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meu nome é Denis Friabara, investido em gostar, é só começar. Música 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 Música